Pagode Russo Pagode Russo Pagode Russo Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode Russo na boate Cossacou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode Russo na boate Cossacou Parecia até um freio naquele cai e não cai Parecia até um freio naquele vai e não vai Parecia até um freio naquele vai e não vai Vem pra coçar, coçar ou dança agora Na dança do Cossaco não fica coçar fora Vem pra coçar, coçar ou dança agora Na dança do Cossaco não fica coçar fora Vem! Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode Russo na boate Cossacou Porque eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode Russo na boate Cossacou Parecia até um freio naquele cai e não cai Parecia até um freio naquele vai e não vai Parecia até um freio naquele cai e não cai Parecia até um freio naquele vai e não vai Vem pra coçar, coçar ou dança agora Na dança do Cossaco não fica coçar fora Vem pra coçar, coçar ou dança agora Na dança do Cossaco não fica coçar fora Vem pra coçar, coçar ou dança agora Na dança do Cossaco não fica coçar fora Vem pra coçar, coçar ou dança agora Na dança do Cossaco não fica coçar fora Vem pra coçar, coçar ou dança agora Na dança do Cossaco não fica coçar fora